No fim da manhã do domingo, um adolescente foi baleado na porta de casa no bairro do Hernani Satro. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros e levado até o hospital de trauma, onde faleceu no local. Uma vítima de 16 anos, sofreu indivíduos até agora não identificados, tiro na região craniana. De fato, até o momento, no local onde ocorreu esse delito, nenhuma testemunha presencial de ouvir dizer que possa trazer para o momento do plantão as primeiras informações.